Oi, meu nome é Márcio Miguel da Silva, estou fazendo um curso técnico de administração e estou procurando emprego na área administrativa. Meu nome é Maria Helena Calabres Lírio Carneiro, eu sou casada, tenho 56 anos, tenho quatro filhos, estudei, parei e depois resolvi fazer, voltar a estudar para ver se eu volto para o mercado de trabalho. Eu me chamo Robson Merenda, tenho 31 anos, trabalho com vendas. Eu estou me preparando para concursos públicos em uma média de seis meses já. Eu pretendo estar entrando na área bancária, que é uma área que está em amplo crescimento. Quem está na batalha sabe que estudar é fundamental para se preparar para os desafios da vida. Seja para procurar emprego, para fazer um teste ou concurso, ou mesmo para entender mais e até se posicionar sobre um assunto de seu interesse. Ninguém nasce sabendo. É preciso estudar e aprender a estudar também. Você sabia que é possível adotar boas estratégias para isso? Estudar é uma atitude. Uma atitude que procura compreender as informações, as ideias, os fatos que acontecem. Mas é uma compreensão que se dá por um interesse, que se dá por vontade. Paulo Freire tem uma definição que é muito interessante de estudo. Ele diz que estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema. E que, para estudar, é preciso disciplina. Porque estudar é criar e recriar, e não repetir o que os outros dizem. Já que a questão é pensar sobre estratégias de estudo, que tal a gente saber como estudam a Maria Helena, o Robson e o Márcio? Talvez, a partir do que eles fazem, a gente possa aperfeiçoar nosso jeito de estudar para aprender mais e interagir com os textos que lemos. Márcio costuma grifar os classificados de empregos. Mas utilizamos esse procedimento também quando estudamos. Duas vezes por semana eu compro um jornal e venho, grifo, as vagas que me interessam, as mais importantes, que sejam mais perto de casa. E aí eu saí para procurar emprego. Grifar palavras ou trechos importantes do texto é uma boa estratégia. Assim, fica mais fácil localizar a informação que interessa. Eu grifo sempre o cargo, o salário e o telefone ou endereço. É um reforço para a compreensão do texto, um jeito que ajuda a entender o assunto por inteiro e é útil para consultas futuras. Primeiro, é importante que você tenha muito claro com que objetivo você está lendo o texto. Qual é o propósito da leitura que você está fazendo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não adianta você grifar passagens muito longas do texto e nem palavras soltas do texto. Porque senão, quando você retomar o texto em um outro momento, você vai ter que ler o texto tudo de novo. Não adianta disso. Você precisa ler, na verdade, o que você grifou. Assim, se você grifou de uma forma criteriosa, já vai ser suficiente para que você recupere as informações que você necessita. Palavra-chave é uma palavra importante. É uma palavra que representa um texto ou um trecho do texto. Então, a partir da palavra ou das palavras-chave, você recupera as ideias principais do texto. E como é que a gente pode encontrar a palavra-chave? Uma dica pode ser o número de vezes que ela aparece. Em geral, um tema, quando ele é trabalhado num texto, a palavra-chave aparece muitas vezes. Depois de grifar palavras ou trechos importantes e de anotar as palavras-chave, você pode registrar o que destacou em algum lugar, em fichas, no caderno, num bloco. Isso se chama fichamento do texto. Quer dizer, são anotações que podem ser consultadas depois e usadas para estudar e elaborar outro texto. Vamos ver como a Maria Helena estuda. Ela está fazendo um curso para trabalhar com exposições e em museus. Ela procura não sair da sala de aula com dúvidas. Eu gosto de anotar tudo, tudo que eu posso. Eu, ao mesmo tempo, eu desenvolvi esse hábito, de ao mesmo tempo que eu escuto o que ele fala, mas eu vou anotando o máximo que eu puder para depois, em casa, fazer resumos, ler lucrativos. A serviço da sociedade. Um professor, ele está explicando, em geral, quando ele vai falar alguma coisa importante, perceba um volume da voz dele. Ele eleva a voz, ele dá um tom diferente para o que ele considera importante. Também ele diz coisas assim, ah, é importante notar que é fundamental, agora vejam, é isso. Esse tipo de observação, de percepção, é uma dica boa para quando você precisa anotar a aula. É muito importante você reler ou ler aquilo que você anotou de uma aula que você teve, assim, bem fresquinha, né? Foi ontem, como eu estudo à noite, eu faço isso de manhã em casa. Museu. Uma instituição permanente, sem finalidade lucrativa, a serviço da sociedade do seu desenvolvimento. Aí, às vezes, eu já faço até um resumo. É bom o computador, a facilidade de você ir colocando as frases todas e depois rearrumar do jeito que você quer, é muito mais fácil, né? Escrever ajuda a estudar. Quando você escreve, você organiza as ideias ou você reorganiza. Um leitor, para ele compreender um texto, ele mobiliza muito dos conhecimentos que ele tem e ele dialoga, ele confronta esses conhecimentos que ele tem com os conhecimentos que lhe são apresentados pelos autores, pelas ideias que aparecem, que são veiculadas pelos textos. Então, muitas vezes, você está num trecho do texto que você não consegue compreender, mas isso significa que você não precisa largar o texto, não precisa deixar de ler o texto. Você pode avançar e, à medida que você vai avançando, você tem condições de retornar ao trecho que você não entendeu. Para quem tem muita coisa para estudar, o Robson tem outro método, o esquema ou o diagrama, uma espécie de representação visual do que ele aprendeu da matéria. Vamos conhecer a estratégia dele? Já estou há algum tempo aí montando alguns esquemas de estudos. Geralmente, eu monto e coloco no espelho, na estante da cozinha, na televisão. Então, eu sempre coloco em alguns lugares que eu tenho um frequente acesso. O esquema é uma representação do texto composta por palavras-chave e frases significativas para a sua compreensão. Um texto, muitas vezes, o autor organiza o texto pensando em blocos significativos. Então, o autor, em uma primeira parte do texto, ele coloca definições, depois ele faz um histórico dessas definições, depois ele faz uma ponte com o mundo atual. Tudo isso é muito importante você perceber, porque isso te faz você entender mais o texto. O importante em um esquema é mostrar visualmente as relações entre as ideias do texto. Você pega as palavras-chave, ele acaba montando, se organizando mesmo na sua cabeça. Você pode começar um esquema escrevendo o título e o nome do autor. Depois, reler com atenção as partes selecionadas que foram grifadas. É importante perceber a relação entre as ideias selecionadas e preencher cada lacuna do esquema com uma ideia. Para fazer um esquema, você pode buscar uma série de representações. Você pode usar setas, você pode usar quadrados, enfim, você vai... Mas o que é importante aparecer é a articulação entre as ideias. E como é que isso acontece? Então, você tem uma palavra-chave, essa palavra-chave no texto, ela se desdobra para uma outra ideia. Então, a sua seta, ela precisa ligar essa palavra, da qual você partiu, para a ideia que vai ser desenvolvida, que é desenvolvida. Existem várias estratégias para estudar. Jeitos diferentes, porque as pessoas são diferentes. Claro que é possível aperfeiçoar o método usado com as técnicas que vimos aqui. Mas o importante é compreender o que se estuda. Entender um texto é dialogar com ele. Desse diálogo, saímos transformados e ganhamos autonomia diante de novos conhecimentos. Porque aprender é muito bom. A palavra escola vem da palavra grega escolé, que significa o lugar onde acontece o maravilhamento da alma. E se a escola é considerada a matriz do conhecimento, é o lugar onde a gente estuda, então esse maravilhamento precisa acontecer sempre que a gente for estudar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto